E lá vem o campeão dessa vez de 2015 Tires, três pacientes, de mais forte grupo do Atlântico Saúl Doze, Cássio Vinte dias, Flávio Vinte e oito, Felipe Quatro, Gil Seis, Wendel Cinco, Ralph Sete, Elias Vinte e seis, Rodriguinho Trinta, Luca Vinte e um, Malton Noventa e nove, Vale o Enorme Técnico, Tite In oito Vinte e nove, Vil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL